Salve Guerreira, Branca aqui, sem enrolação para mais um Nesse TV em um minuto, vem comigo. E eu começo falando do Meia Aulio Oliveiros, destaque do futebol colombiano, onde é o maior assistente da liga e que foi oferecido ao Fluminense. Porém, a diretoria tricolor descartou a contratação, com o presidente Mário Bittencourt inclusive, já até tendo bloqueado o empresário do atleta. A informação é de que o Aguilas, clube do jogador, pediu cerca de 3,7 milhões de reais à vista por 60% dos direitos econômicos do atleta, que também foi oferecido a Vasco, Fortaleza. E eu te pergunto, você acha que seria um bom reforço para o Fluminense ou foi bem descartado pela diretoria? É importante lembrarmos que o Flu tem apenas uma vaga de estrangeiro no elenco, eu particularmente espero que ela seja melhor aproveitada, mas a sua opinião quero ver aqui nos comentários. E na sequência vamos falar de reforço confirmado pelo Fluminense, que anunciou a contratação do técnico Ricardo Rezende para a equipe Sub-20 em 2023. Aos 42 anos, o técnico já conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, além de já ter atuado como interino e auxiliar do time principal de Botafogo e Cruzeiro. E eu te pergunto, bom reforço do Fluminense? Comente. E para finalizar, uma ótima notícia, pois é valorizando a sua base que a diretoria chegou a um acordo com o atacante Cauã Avelon, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense até o fim de 2024. Destaque do Sub-16, o atleta passou a ter multa recisória no valor de 50 milhões de euros. E eu te pergunto, você curte essa valorização da base? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem uma lação. Deixa o like se gostou, deixa o like se não gostou, compartilha esse vídeo aí nessas redes sociais. Um cheiro só das funções de colores.